Música O pacto pela alfabetização na idade certa está completando um ano e tem o compromisso de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Com investimento inicial de 2 bilhões e 700 milhões de reais, o pacto já levou mais de 300 mil professores para as salas de aula. A meta é a formação continuada de 360 mil alfabetizadores. Veja nesta reportagem da redação da NBR. Música Gabriel, de 6 anos, é aluno do primeiro ano do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília. Ele está sendo alfabetizado e já descobriu o gosto pela leitura. Eu já li muitos livros. Música O menino que prefere ler um livro a assistir TV, sabe direitinho interpretar o que leu. Conta a história pra mim. Primeiro ele encontrou o coelho e o coelho estava sorrindo. Aí depois ele saiu do coelho, depois ele estava indo, viu o gato e o gato estava dirigindo bater o carro e o cachorro entometeu ele. E depois ele encontrou com o porco, o que o porco fez? O porco falou assim, eu estou procurando moedinhas de ouro. Então o cachorro tirou a roupa dele todo dia e pulou pra dentro do lago e o porco falou. Um cachorro com você não deve se tormente na vida dos outros. Ha, ha, ha. Música Gosto pela leitura tem também o Henrique, que desde que aprendeu a ler, está sempre com o livro na mão. Você gosta de ler? Gosto. Por quê? É bom pra aprender. Música Para que crianças como Gabriel e Henrique aprendam a ler e escrever, nos primeiros anos de vida escolar, o governo federal criou o pacto pela alfabetização na idade certa, que completa agora um ano. Música O pacto é um compromisso que envolve e mobiliza educadores, universidades, secretarias de educação em todo o território nacional, para a formação continuada de professores. A ideia é que esses professores possam desenvolver novas metodologias de ensino e garantam a alfabetização de todas as crianças até oito anos de idade. Com esse apoio, a gente se sente mais seguro e consegue avançar mais. O programa ajuda os professores a identificar onde está a dificuldade do aprendizado. A gente se apega muito ao que a criança traz. Com o suporte que a gente tem, livros, materiais, apoio da nossa orientação, acompanhamento do governo federal, MEC, Secretaria de Educação e outras parcerias, A criança acolhe tudo isso que a gente traz. É recorte, é pintura, é brincadeira, é a ludicidade, são literaturas, tudo. Música O pacto pela alfabetização na idade certa conta hoje com 360 mil professores distribuídos em mais de 100 mil escolas públicas, com uma tarefa de alfabetizar quase 10 milhões de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental. A professora Edilma tem nesta sala de aula 23 alunos da terceira série do ensino fundamental com idades entre 8 e 11 anos. Segundo ela, a turma chegou no início do ano com muitas dificuldades de aprendizado. O pacto possibilita a questão, primeiro, o nome, direitos de aprendizagem. A gente deixa um pouco de lado a questão de habilidades e competências, porque essas sempre são necessárias e estão presentes na sala de aula. Mas quando você pega ali todos os dias para planejar a sua aula, para organizar a semana e você vê lá direitos de aprendizagem, independente da heterogeneidade da turma, das diferenças que ela possua, seja alunos especiais, seja aluno com dificuldades sociais, sejam alunos com dificuldades psicosociais, são alunos, estão na sala de aula e merecem aprender, têm o direito de aprender. Então isso renova o compromisso e isso faz que a gente saia na busca de qual é a melhor maneira de ensinar. E o pacto nos possibilita, ele não só cobra através da questão dos direitos de aprendizagem, mas ele também nos oferece caminhos, dicas, possibilidades de como fazer esse processo possível. Obrigado. 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 Obrigado.